Atenção! O Eida da partida para o sétimo par do programa. Junto a cerca interna, vai tomando a ponta Valerianos. Vai levando um corpo em três vantagens. Nambuco, a sul, corre em segundo. Lá por fora, Beniamino passou para terceiro. Café Noir corre em quatro. Quadrilheira em quinto. Na última colocação, por dentro, corre Itamanduá. Assim, os provedores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. E por dentro, o Valeriano mantém meio corpo de vantagem. Lá por fora, Nambuco, a sul, corre em segundo. Em terceiro, Beniamino em quatro. Café Noir na quinta colocação, corre Quadrilheira. No último posto, corre Itamanduá. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E Valeriano mantém meio corpo de vantagem. Para Nambuco, a sul, corre em segundo. Em terceiro, por dentro, vai correndo o competidor de número dois. Café Noir. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E por dentro, o Valeriano mantém... O Valeriano mantém na cabeça e pescoço de vantagem. Nambuco, a sul, corre em segundo. Em terceiro, Café Noir em quarto. Lá por fora, Beniamino, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. O Valeriano mantém cabeça e pescoço de vantagem. Nambuco, a sul, avança por fora. Vai tentando a primeira colocação. Os dois brigam cabeça com cabeça. Com Quadrilheiro, avançando mais desgarrado. Em luta pela terceira, pela segunda e pela primeira colocação. E cá por fora, Quadrilheiro passa de passagem para a ponta. Já vai livrando meio corpo. Um corpo inteiro de vantagem. Lá por dentro, ainda correndo. Na segunda colocação, Valerianos vão cruzando a seta dos 150 metros finais. E na ponta, Quadrilheiro saiu tirando 3 e 4 e 5. O corpo de vantagem traz a vitória segurada. Vão se aproximando do vencedor. Cruzam a faixa final. Quadrilheiro. Valerianos. O competidor café no ar e os demais. Vamos aguardar o placar.